Meu Botox durou pouco. Por que que isso aconteceu? Oi, meu nome é Bruna Sartoreta e eu sou médica dermatologista e se você quiser ver mais assuntos de dermatologia, me segue aqui, ó. Voltando à pergunta do Botox, vamos entender sobre isso? Primeira coisa a se entender é que o Botox é o nome comercial da toxina botulínica e existem algumas marcas no mercado, como Botox, Nabota, Dispor, Zelmin, entre outras. Essa substância vem em forma de pó dentro de um frasquinho que é diluída antes da gente aplicar e injetar no paciente. Ou seja, te falando isso, a gente já vê alguns fatores que podem influenciar no resultado da toxina. A marca, a diluição, a quantidade de produto que eu coloquei ali dentro desse frasquinho, as doses, a quantidade de produto que eu vou aplicar na musculatura do paciente. Além disso, outras coisas referentes ao próprio organismo do paciente, como idade, a quantidade de colágeno, a força da musculatura e o estilo de vida, como por exemplo, se você fuma, se você ingere bebida alcoólica, se você pratica atividade física, se você já cuida da sua pele, tudo isso vai influenciar na duração da toxina. Nós sabemos que elas começam a ter um resultado entre 3 a 5 dias, que atinge o seu ápice em mais ou menos 15 dias e que esse resultado é mantido por 2 a 6 meses, dependendo de todos esses fatores que eu acabei de falar aqui pra vocês. Por isso, quando as pessoas me perguntam como fazer pro meu Botox durar mais, a primeira dica e a fundamental é realizar a sua toxina num local de confiança por um médico habilitado. Dessa maneira, você sabe que ele leva todos esses fatores em consideração e utiliza um produto regulamentado pela Anvisa. E uma segunda dica muito importante é, mantenha hábitos de vida saudáveis, alimente-se bem, evite exposição solar prolongada, evite o tabagismo, o alcoolismo em excesso e faça seu skincare além dos tratamentos preventivos da perda de colágeno e pra estimular na produção de colágeno. Fazendo isso, você vai ter uma duração maior do seu tratamento da sua toxina botulínica. Se você tem mais dúvidas como essa ou quer ver mais dicas como essa, me segue aqui no Instagram e aguarde as próximas.